Aí galera, mais uma vez aqui pra vocês aqui no quadro Making Off. Hoje a gente tá aqui com um baiano arretado que veio lá da Bahia fazer sucesso. Fazer sucesso aqui em Santa Catarina. E nós estamos gravando pra vocês aí um clipe, que é um clipe em homenagem a todos os frentistas do Brasil. Então, dá um tchau lá pra galera lá. Aí rapaziada, aquele alô, aquele abraço, aquele afeto, calor humano baiano. A gente quer agradecer muito aqui ao Posto Buffon, né? O Posto Buffon, seu Marcos. Ô, seu Marcos, muito obrigado por o senhor ter deixado a gente gravar aqui. Quero agradecer ao Chaparral no nome do patrão lá, o seu Tito. Seu Tito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? A gente tá meio berrando aqui, tem muito barulho de carro. Mas eu quero agradecer muito mesmo a todos vocês aí que nos ajudaram a fazer o clipe. Galera que assiste o meu canal aí, vamos compartilhar. Assim que o clipe estiver pronto, vou deixar o link pra vocês aí no final. E até mais um Make Off, dá um tchau lá de novo. Valeu, galera. Vinheta na tela. Vinheta na tela.